Olá pessoal, nosso passo a passo de hoje é essa bolsinha de mão super lindinha, ó Sem manta, tá pessoal? Então ela é bem fofinha assim Dá pra você adaptar as medidas, fazer maior pra supermercado, tá? A alcinha é bem reforçada Eu tô trabalhando com essas sarjas lindas aqui lá da Avimor Tecidos Então tô trabalhando com essa étnica aqui, essa floral São muito bonitas, tá vendo? E dá pra fazer combinações assim, inusitadas Talvez a gente não pensaria Coloquei um forrinho também amarelo, né? Ela tem esse fechamento com o botão Coloquei também aqui um pedacinho de montana, retalhinho de montana Vocês sabem que eu adoro usar retalho Então é uma peça bem miudinha, mas você pode adaptar as medidas aí Conforme a sua necessidade ou a necessidade da sua cliente E também pode fazer kits, porque fica bem bacana você fazer kits Aí uma você faz com essa combinação, né? Floral maior e esse aqui menor E a outra você inverte as estampas, fica um negócio bem bacana, tá bom? Então, pra adquirir esses tecidos lindos que são impermeáveis, inclusive, né? A sarja impermeável da Avimor Eu vou deixar aí um link pro site da Avimor E também um cupom de desconto pra vocês adquirirem esses tecidos lindos e mais outros, né? Porque a Avimor tem milhares de tecidos maravilhosos, inclusive Essas sarjas que estão super em alta agora Esses detalhes vocês também podem mudar, pessoal Ah, quero botar com zíper, mãe Quero fazer mais baixinho, quero fazer mais larguinho e tal Então até assim, ó, sem fechamento, né? Ela já ficaria ótima Aí eu quis botar aqui um fechinho, sabe? Só pra mostrar pra vocês Como é que a gente pode mudar essa peça, né? É uma peça super versátil Então espero que vocês gostem desse passo a passo que eu fiz com muito carinho pra vocês Não deixe de comentar o que você achou Porque comentar ajuda demais aqui o canal Deixar um joinha também Se inscrever E se possível, né? Já que eu tô pedindo Bora pedir logo tudo Indico o canal aí Pra alguém que tá começando na costura, né? Porque de repente se eu te ajudei em algum outro vídeo aí Esse vídeo aqui também pode ajudar alguém Que esteja começando, tá? Agora chega de falação E bora lá fazer essa peça Então, pessoal Nosso material tá todo aqui E a gente vai usar esse botãozinho Com um pedacinho de montana aqui Só pra dar um charmezinho na nossa abinha, tá? Que a gente vai fazer com esse paninho pequenininho aqui Então a gente vai montar a nossa abinha aqui Aí fora isso A gente tem duas partes que vão ser as nossas alcinhas da bolsinha, certo? E aqui tá a parte externa Então eu tô trabalhando com esses tecidos aqui Lindos lá da Avimor É uma sarja impermeável, tá vendo? E o forrinho eu cortei inteiro Então a gente tem duas medidas desse Duas medidas desse E esse aqui tá inteiro Todas as medidas estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Então o que a gente vai fazer em primeiro momento aqui, ó Vou juntar essa parte com essa E vou passar a costura Aqui a gente repete o passo, ó Junto essa com essa Bom, então aqui a gente já tem as duas partes de fora E o forro Então eu vou separar isso aqui Vou pegar a alcinha Que são essas duas menores aqui E vou fazer isso, ó A gente dobra aqui ao meio Traz essa ponta pra cá E essa ponta pra cá Aí dobra ao meio de novo, tá? Isso aqui se você quiser que sua alcinha fique reforçada Se você não quiser fazer dessa forma Você também pode fazer assim, ó Dobra aqui Passa uma costura e desvira Mas aí pra nossa peça Essa alcinha aqui vai ficar um pouco larga demais, né? Acho que fica um pouco desproporcional Então eu vou dobrar aqui ao meio, ó Vou encontrar aqui E vou passar uma costura num lado e no outro Aí a gente vai montar a lapela Então eu vou pegar essa parte aqui E vou colocar assim, frente com frente E vou fechar aqui na lateral Agora eu vou trazer pra cá, ó Trazer essa parte pra cá E vou fechar um lado aqui É legal cortar os cantinhos assim pra desvirar Se você quiser trabalhar só com a lapela assim Pode ser também, tá? Mas eu vou botar isso aqui pra dar um charmezinho, ó Então a gente vai fazer isso aqui, ó Vou encontrar aqui de um lado e de outro, tá? E a gente vai prender o botão aqui Agora, se você quiser Você pode costurar também essa parte, né? Pra criar um pês-pontozinho, alguma coisa aí Se você achar que vai ficar mais interessante Você pode costurar aqui também, tá? Eu não vou fazer isso Eu só vou furar aqui e prender o botão Então é legal a gente usar um furador desse aqui, ó Porque agora ficou grosso, né? Isso aqui E eu vou botar um pouquinho mais pra cima Então você fura mesmo O meu agulhão Eu gosto de soltar aqui o cabo Porque eu faço assim, ó Chego ele até aqui Aí eu pego essa parte, ó Essa parte é a parte de dentro Vou empurrar o agulhão com ele aqui Que ele já atravessa pro outro lado, ó Agora eu boto o acabamento E vou apertar no balancinho Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos Que eu uso esse Essa matriz Rita aqui mesmo Pra apertar esse botão magnético de pressão Dá super certo, tá? Então eu vou apoiar ele aqui E vou apertar Tá vendo? Então vai ficar assim a nossa abinha Essa parte aqui Só vai entrar lá na peça Depois que ela estiver pronta Então a gente vai reservar Porque agora a gente vai montar A nossa peça, né? Então eu vou pegar todas essas partes Aqui Então é o seguinte, pessoal Vou pegar essa parte aqui Essa parte mais alta É a parte de cima da minha peça Então eu preciso encontrar o meio dela Você pode dar um piquezinho se quiser Porque a gente vai prender a alcinha Então, peraí Vou fazer o meio dessa aqui também logo, ó Então agora Que eu já tenho o meio marcado Eu vou jogar 4 centímetros pro lado, ó Então eu marquei 4 centímetros Aqui, ó Vou pegar uma alcinha e vou posicionar Aqui E aí a gente alfineta Vou marcar mais 4 centímetros pro outro lado Ou seja, aqui no meio vai ter um espaço de 8 centímetros O meu aqui Eu venho com a minha alcinha E prendo A gente tem que Se atentar pra não prender a alça torcida, tá? Então confere Vou conferir se tem 8 centímetros aqui Não tem Tem alguma coisa que saiu do lugar Por isso que eu gosto de marcar do meio pra cá, ó Do meio pra cá 4 E do meio pra cá 4 Beleza Vou fazer isso no outro lado também Em um dos lados a gente vai ter que botar a nossa abinha Como é que eu vou botar? Vou botar ela assim, ó Então centraliza ela aqui também Encontra aqui, meio pro meio E alfineta Então eu tenho um lado com a alcinha Então eu tenho um lado com a alcinha e a abinha E o outro lado só com a alcinha Então o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o forro Vou colocar frente com frente, ó E vou passar uma costura aqui Mesmo caso aqui Agora a gente já pode tirar os alfinetinhos aqui A gente vai fazer o seguinte, ó Vou colocar aqui frente com frente Encontra bem certinho aqui, ó Nas laterais E obviamente tua alça tem que tá posicionada certinha, né? Porque senão vai ficar torta aqui Aqui como tem uma emenda A gente também tem que ter o cuidado pra posicionar bem certinho Você pode abrir até a costura E agora a gente vai fechar toda a peça Então eu vou fechar toda a peça aqui Obviamente eu vou deixar um espacinho pra desvirar aqui embaixo Agora a gente vai fazer a nossa caixinha de leite Então eu vou pegar essa réguinha aqui Que é da Carrossel da Arte É a parceira aqui do canal Gente, essa loja tem tudo num preço muito bom Então eu super recomendo vocês comprarem lá Carrosseldaarte, ó .com.br Inclusive tem cupom de desconto Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Essa régua é multiuso Então ela tem várias marcações Cada quadradinha é um centímetro Ela tem várias partes arredondadas Porque, por exemplo A gente pode querer fazer uma parte arredondada A abinha que a gente fez Você pode fazer ela arredondada Usar essa régua Então ela tem várias funções aí Eu vou usar essa parte de marcação dela aqui, ó E vou marcar E vou marcar uma caixinha de leite de 3 centímetros O que que significa isso? Significa que eu vou Dessa costura pra cá marcar 3 centímetros E dessa costura pra cá marcar 3 Então é simples, ó Eu vou posicionar aqui Na hora que eu tiver 3 quadradinhos aqui E 3 aqui Eu faço um risco Tá vendo? Só isso E isso a gente vai fazer nos 4 cantos Aí agora a gente pode Tanto cortar a caixinha E depois costurar, tá? Quanto marcar assim, ó Então eu vou marcar uma diagonal aqui Nas caixinhas, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó Eu vou puxar assim Abrindo, né? Por isso que chama caixinha de leite Fica igual o fundo, né? Das caixinhas de leite aí Aí a gente deixa essa linha Que é a diagonal que a gente marcou Ó, bem centralizadinho aqui, ó Nessa parte aqui Fica bem certinho Aí você abre aqui E aí se você quiser Você pega a régua E continua o traço pra cá Pra você saber que é aqui Que você vai costurar Essa costura pode estar tombada Pra lá ou pra cá Não tem problema O legal é se a gente tombar Essa pra cá Tomar todas pra cá, tá? Então eu vou passar Essa costura aqui agora E aí você pode cortar o excesso Ou não, tá? Fica a critério de vocês aí Como eu não tô trabalhando com manto Eu vou deixar a caixinha de leite Que ela até me ajuda A estruturar a peça Então repetindo aqui, ó Deixa a linha diagonal na beiradinha Prolonga aqui a linha E passa a costura Então, pra quem é iniciante, ó Caixinha de leite é esse formatinho Que a nossa necessaire fica Tá bom? Então tem o buraquinho pra desvirar E a caixinha tá aqui, beleza Agora a gente vai repetir o passo Nessa luz aqui Nossa peça tá prontinha Pra desvirar o buraquinho Só que pra não deixar Que esse forro fique subindo O que a gente vai fazer, ó Eu vou pegar essa caixinha aqui E vou encontrar com essa aqui, ó Tá vendo? Então elas estão no mesmo comprimento aqui E aí eu vou fazer isso, ó Trago essa pra cá E passo uma costurinha aqui Ó, não precisa ser em cima da costura Eu coloquei uma costura mais pra fora Porque é só pra prender mesmo o forro, ó Então, mesmo caso Essa outra que tá nesse alinhamento aqui A gente vai encontrar com essa aqui Você amassa um pouquinho assim Em tua peça, ó E faz isso, tá? Pode parecer que vai dar errado Que vai ficar embolado e tal Mas confia que vai dar tudo certo Como eu disse Isso aqui é só pra quando você É... Puxar Colocar e tirar alguma coisa da bolsa Ela não ficar subindo o forro junto Tá bom? Então agora a gente vai desvirar aqui Eu acho bem bonitinho Quando fica essa beiradinha do forro pra fora Que dá mais um charme, tá vendo? Então a gente pode passar a costura aqui Se quiser E agora só tá faltando a gente marcar O nosso botãozinho aqui Só que antes de fazer isso A gente desvira a peça aqui, ó E fecha o forro Porque o nosso forro tá aberto, né? Então tá assim Aqui é a parte interna da nossa peça, ó A gente ajeita bem aqui Aí agora fica a critério de vocês Se quiser passar uma costura invisível à mão Ou se quiser passar na máquina Se vocês passarem na máquina O legal é isso, ó Bota uma linha bem da corzinha aqui E passa bem na beiradinha pra não aparecer Tá? E cuidado pra não costurar a parte de fora Quando estiver fazendo isso Agora sim, ó Agora a gente vai desvirar Desvirar Se você quiser Você pode passar uma costura Toda essa voltinha, tá? Na boquinha da peça aqui, ó Eu acho que eu vou fazer isso, ó Vou fazer assim Que aí eu já vou jogando a minha alcinha pra cima E a minha também, né? Cuidado só pra não costurar a parte de baixo Quando você estiver fazendo isso Ó, prontinho Fica melhor ainda Agora a gente vai Deixar ela bem certinha aqui Pra marcar O outro lado do botãozinho Que vai ficar aqui Aí, pessoal A gente não vai puxar isso aqui assim não, tá? Você deixa sobrar uma Uma margenzinha assim Prontinho, ó Nossa bolsinha de mão Não tá finalizada Então Mais uma pecinha sem manta aí Que vocês podem fazer E a medida Você pode aumentar Conforme a sua necessidade Dá pra fazer eco bags ótimas aqui Pra levar pro mercado Tá bom? Então Se você ficou até agora Deixa aquele joinha E a nossa hashtag Fiquei até o final E vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau